Música Vamos lá galera, eu e o Bião aqui, bonde dos mitos, fala Bião É nóis, é nóis Rapaz, vai sair o Bião aqui, os caras estão, não estão podendo gravar É o nome da corrida, é a corrida sem nome aqui É aqueles percursos que o Bião gosta, que é longo pra caralho Porém, é um percurso sem ser muito all right, então vamos lá Bião Nossa senhora, os caras já jogaram pra cima Nossa, aqui o Bogue é louco, hein O Bogue é louco e o advogado Filha da puta, o que o cara fez comigo? O cara fez com todo mundo, todo mundo Opa, vamos lá, vamos lá Mano, o Bogue é louco, hein Nossa, eu não peguei o checkpoint não, mano Cadê o checkpoint? Tá ali dentro do peco ali, tio Nossa, tô indo pra lá, já passei direto, já passei direto, tô em oitavo Nossa, a senhora bati, mano, tava em primeiro sozinho aqui, bati Nossa, oito de oito Vamos lá Bião, a corrida é grande Coloca pra baixo, dois toques pra baixo, você vai ver o tanto do checkpoint que é Mano, é muito checkpoint Ah, assim, da horinha, velho Corridinha, muito marota Puta, o cara bateu em mim no ar, velho Acabei de passar no puto Acabei de passar no puto Acabei de passar no puto Nossa, eu não peguei o checkpoint por causa do filha da puta, cara Caralho, o cara pegou meu vaco e me jogou lá na casa do caralho Filha da puta, já tô em quinto, velho Mega ramps, tem mega ramps, tem tudo aqui, viu Outra rampa, mega rampa, outra rampa, cara Já me lasquei, já me lasquei, já me lasquei Não, não, mano Voltando, vou restaurar, 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 restaurar Caralho, velho, que merda, hein, mano O cara me fudeu, eu tava em primeiro, velho Eu tô em oitavo, você não tem noção o que é isso? Ah, velho, eu não acredito que acontecesse comigo, mano Que caralho, velho Puta que rampa chata do caralho, bicho Tá na primeira rampa ainda, dá Agora a gente pega Não, eu também, todo mundo tá aqui Não, vocês, vocês tão lá na frente, eu tô em set Eu não, eu também tô aqui, filho É difícil de acreditar nos eles Tem algum problema É nóis, cara Ele tá aqui, ele tá, tipo, não, você não tá aí, não Tô em quinto só, velho Só que os caras já tão lá na frente O checkpoint é em cima do É, lá em cima do prédio, você tem que pegar uma rampa doida ali E tacar de pau no carrinho Vamos lá, que o baguinho aqui é louco, mano Olha lá, eu tô em quinto, continuo em quinto, continuo em quinto, continuo em quinto Tu erra alguém, erra alguém, pelo amor de Deus Vai, 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 Dantão Coloquei o quinto, agora tá no quarto, tá no quarto, tá em quarto, tá em quarto Tá boa, tá boa Tô em sétimo, tá bom, não tá ruim não Já passou daquele lá Passei, tô pegando o cesto aqui, que ele tá todo borrado Que ele viu que é o Bianco que tá no retrovisor aqui do bone dos Mintos Então ele tá todo cagado Certo, tá se borrando inteiro Eita, porra, tem umas pontes doidas aqui, mano É, as pontes malucas, aí eu passei lindamente nenhuma ali Meu Deus do céu, agora, pega Isso, filho Nossa, quase que eu caí em cima do cara Eita, porra Caraca, mas tá Vai ter uma hora que você vai passar por cima daquela garagem que a gente tinha e fazia os glitz lá A garagem nova dos glitz populares, não sei o que, ela dá as pontas lá Tô em terceiro já, aí, Bihão Não queria falar, não, mas eu tô em terceiro, aí, Bihão Vou buscar o pódio, hein Vou buscar o pódio, ó Não vai, não vai, garoto Porque agora você virou o menino Ayrton Você virou o menino Ayrton Matei um NPC Monster aqui Nossa, senhorita, Jesus Cristo Pega, 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 pega O cara tá só Tô em segundo já, moleque Tô em primeiro Bihão, tô em primeiro, mano Caguei ali no bagulho e passei sozinho Tô em sétimo Nossa, mano, o que que eu fiz? Tô em sétimo Caraca, tô em sétimo, mas tô chegando Tô chegando, tô chegando Mano, é todo mundo igualado aí O cara tá colado aqui nas minhas bostas Aqui já deu uma botinada nas minhas pistelas Nossa, agora que eu tô perto daquela garagem lá Chupa, otário Chupa, otário O cara me tirou da rampa e se lascou, Bihão Acheu que ia prevalecer Tomou na beça, trouxa Vai, Ader, vai, Ader Mano, o bagulho tá freio Mano, a corrida tem umas rampas muito loucas, né, véi? Tem Nossa, mas tem muito cara junto aqui, Dato Se eu chegar lá, eu vou... Tá aí um roseto aqui, ó Olha o cara, o Killer Killer Cádido, acho que é isso Cândido, Cádido Sei lá, Killer... Fui olhar pro Killer Cândido, tomei no cu Não vou chegar Não vou chegar nunca Nossa, eu passei no checkpoint Jesus, mano, eu não acredito num bagulho desse Fui olhar pra trás, tomei no cu, Bihão Tô em terceiro já Caralho Fui olhar o nome do cara ali, tomei na bunda Na buzunga gorda Mano, meu carro tá muito frito, véi Tô em sexto, Tatão Tô em sexto, Tatão Vixe, continue em primeiro Voltei pra primeiro, mas não deu Mano, aqui vai ser difícil, hein, mano Vai ter que fazer aquele esquema de dar uma rézinha monstra Aqui vai ter que dar uma ré monstra, véi Tô em... Onde cê tá, onde cê tá, onde cê tá? Tô aqui no bolo, tá todo mundo aqui Tô em quinto, pra você ter ideia Tava em primeiro Ah, não, cês tão longe, né Cês tão longe de nós Dos demais mundrungos Dos drungos Ainda tão, ainda tão Pega isso, peguei Peguei mais um checkpoint aqui Só que eu tô vacilando E o cara vai me passar Sai, zica, sai, zica Sai, amarelo Tá amarelinho na minha volta Tá amarelinho na minha volta Agora cê já tá em quarto, véi Mas tá todo mundo aqui também Apesar que tem um cara ali, ó Tem um cara... Fui, Maria, tá um cara longe Meu Deus do céu Ah, só o cara tá fazendo, véi Toma, otário do caralho Pau de bosta, maldito Fui, Maria, que eu boguei aqui Fui, Maria, que eu boguei aqui Vamos, vamos Lembrando que o canal dos caras Estarão todos na descrição O canal do Bion também Bond dos Mintos aí A galera toda O Bion voltando aí Em grande estilo Gravando umas corridinhas aí Com bonde monstruoso Então vamos que vamos O show não pode parar Os caras tá se cotovelando aqui Já vem na ré Já vem na ré Já vem na ré Já vem na ré Isso, Datão Já vem na ré, bora Ai, otário Chupa Que até o maluco ali O cara não conseguiu passar Sinto muito, brother Ah, que mentira Que esse cara, velho O carro do cara tava caindo Agora eu mostrei o cara aqui Eita, bugado Velho GTA de sempre Mas tá bom, tá bom Sétimo, pelo menos Não tô no ANC Não posso tomar ANC Ah, eu tava em primeiro De novo, mano E eu tô em terceiro Só que os dois caras Tá aqui, ó Os dois caras estão aqui Vamos lá, Datão O pão é isso Tá todo mundo no bolo, né, velho Pra vocês aí, né E tem o segundo pelotão Que é só os Drungos Que é onde nós estamos Chegando aqui Eita, porra Nossa senhora O bolinho explodiu ali, velho Eita, porra Vixe, o outro tá longe, hein, mano Nossa, o cara pegou uma reta na monstra Agora é a hora, Datão Vamos lá que a gente vai pegar o vácuo desses caras aí Falta quantos checkpoints 48 de meia-meia Tem muita corrida ainda Meu Deus do céu Ah, então tá bom Então tá bom Tô gostando Tô gostando do que eu tô vendo Mano, essa corrida aí Jesus do céu Caraca, velho Só que tem um laranjinho O cara tá bem na foto, hein, velho O cara tá só no Só no controle Nossa, não cai, mano Cai Mano, eu fiquei em primeiro Mas eu raspei no bagulho do cassino Eu não acredito, mano Mano, eu vacilo tem hora, mano Caralho, eu tive que restaurar um bagulho Nada a ver aqui, mano Vai quando você dá aquela Rameleixo Vai que eu tô em primeiro de novo Eu tô em primeiro de novo, família Vamos acelerando o bagulho Vixe, agora os caras ficaram tudo travado ali, hein Que bênção de Deus Ninguém caiu ainda É isso mesmo que eu tô vendo? É isso mesmo, produção Tomara, tomara que eu tô chegando Tomara que eu tô chegando Vai, Bion Os caras travaram ali em cima do cassino, mano Quando você cair em cima do cassino Aí você vai ter que Vai cair no checkpoint, tá ligado? E só descer É só descer e cair aqui pro Pro jockey, tá ligado? Nossa, tô chegando na bota Descara, os caras tão tudo junto, velho Então, tô ligado, tô ligado Quando tiver chegando perto eu te falo Caraca, o bagulho tá monstro aqui, mano Só pra você saber Porque os caras se mataram ali, tá ligado? Na hora que você cair em cima do jockey Em cima do cassino É só simplesmente descer em sentido jockey Não é pra fazer mais nada Tipo, não tem piruleta Não tem nada É só descer o carro Caindo pra dentro do jockey lá Onde os cavalos correm lá Tá ligado? Supostamente, né? Tô ligado, tô ligado O Datão tá em primeiro aqui Vamos que vamos, família A bonde dos bichos E os caras tão tudo ali, mano Tá tudo lá travando Ah, não, mano O que que eu fiz, velho? Só volta o carro Só que eu já cheguei na curva cagando, tá ligado? Aquele bagulho que eu me mato sozinho tem hora Vai, vai, Datão Vai, Datão Que a gente tá em primeiro ainda Tá em primeiro e não tem ninguém na bota, tio Tem ninguém na bota, tio 28 segundos É por baixo, velho É por baixo mesmo O que? O cassino? É, que tem que ir Pulou o cassino Você desce pro lado Não consegui pular o cassino, não Não consegui pular o cassino Tem que pular o cassino Tem que pular o cassino Tem um checkpoint em cima dele? Tem, tem um checkpoint em cima do cassino Ah, então é isso É isso que eu tô me matando Acelera, Bianca Acelera, Bianca Que o Datão tá aqui sozinho, Bianca Vamos que vamos Que o Jogo não pode parar Tá em primeiro? Tô em primeiro Longe dos caras Longíssimo Longeíssimo Já saiu um cara já Eita porra Deu um mortal aqui Um triplo carpado Vamos lá Falta três checkpoints Vai, vai, vai Pega o bagulho, cara Apenas três checkpoints Apenas três checkpoints Apenas três checkpoints Pra nossa vitória Eita porra E agora? Como é que faz essa coisa aqui? Eita Jesus Não Não Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Não, não cheguei Meu Deus do céu E agora? Restaura, restaura Tá em primeiro? Tô em primeiro Mas eu acho que Não sei não Como é que vai estar aqui Tô a 23 segundos Do outro, mano Que delícia, hein? Não posso errar, mano Então já era Caralho Tem um bagulho aqui Mó chato aqui, ó Nossa, mó safadeza, velho Tava em Antes penúltimo Agora eu tô em penúltimo Tô em último Por causa do cara Ah, mano Não peguei de novo, velho Não peguei de novo, Bianca Ixi Mano Será que eu vou travar aqui, velho? Olha o cara chegando aqui já, ó Nossa, mano O cara já tá na minha bota, já Vai, Datão Vai, Datão Isso Caralho, eu tô longe, hein, velho Entra lindo Entra lindo Entra lindo Cai carro do caralho Ah, mano Não peguei de novo Que checkpoint do capeta E o cara pegou Eu não acredito, mano O cara pegou, velho O cara terminou O cara terminou, mano Mentira que eu perdi a corrida, velho É mentira um bagulho desse, mano Gringo o nome do cara Nossa, mano Eu perdi a capa de eu tomar NC ainda Nessa porra Quatro vezes erradas Quatro vezes erradas Já tô em quinto, Bion Sabe o que é em quinto? Sendo o último checkpoint Caralho, você tava em primeira Eu lembro daquela corrida de ontem? Aquela corrida lá eu fiquei muito puto, velho Aí de você que sabe, brothers Não, vambora, 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 vambora Só pega Só pega, só Pega isso, filho Acelera, Jesus Acelera Mano, tinha que ter caído dando flip Eu não acredito que eu fiz isso Terminei em quarto, galera Infelizmente Quase terminei em quinto Quase me fodi ali Olha o NC Terminei em quarto aqui É uma corrida com gostinho de derrota, velho Dominei ali metade da corrida pro final Fodidamente E meu carro acabou não pegando ali Mas fazer o que, né, mano? Fazer o que? É assim mesmo Olha o Bião aí É o Bião que tá dando os mortais As piruetas que caem em cima da placa Só é Tá pertinho do checkpoint já, Bião Dos últimos Então é basicamente isso, galera Se você gostou, deixa o seu like Gostou mais ainda, favorita o vídeo Nela inscrito do canal, gostou do que viu O canal do Bião e da galera vai estar toda aí Eu vou pedir deixar o Bião pra dar o seu tchau aí Fala, Bião Falou, Dato É nóis, galera Tamo junto É o bonde dos Mintons na veia Fortalecendo todo mundo aí É nóis Desde já, meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Fui Fui Um beijo nessas suas bundas